E aí a gente cria também uma dimensão de solidariedade e perceber, meu Deus do céu, como é que esse elemento, essa pessoa, há dois mil anos atrás viveu a mesma experiência que eu estou vivendo? Porque o sofrimento cria-nos um caráter de exclusividade besta. A gente acha que só a gente sofre. Por que isso aconteceu comigo? Por que eu? Ô meu irmão, eu sou você não. Cada um aqui, ó, tem um sofrimento. Cada um aqui tem uma angústia. Cada um aqui tem uma dor. Cada um aqui tem uma história de mágoa, de ressentimento. Cada um tem uma perda. Duas, três, dez. Porque aí o que vai acontecer na nossa vida? Tente imaginar você, na quarta série do grupo escolar ainda, das escolas combinadas, tiradentes, que tinha lá no Biguá. Hoje nem escola tem mais lá. A evolução do Biguá, nem escola tem mais. Você, com nove, dez anos de idade, se mandasse fazer uma composição, onde você tinha que colocar o nome das pessoas que você ama, as pessoas da sua família. E você ia por lá, os seus irmãos, seu pai, sua mãe, né? O tio, aquela tia que morava em frente, aquele outro tio que morava lá. Aí você desenha um mapa. Faça a mesma composição hoje. Quantos daquele desenhinho já se foram? Foi papai, foi mamãe, foi meu irmão, foi minha irmã, foi meu tio. Quando você começa a perceber que está, a maior parte das pessoas que tinham intimidade com você, já se foram. Alguns de nós aí se sentem quase que sozinhos já. Imagina o senhor, a senhora que já perdeu o marido, já perdeu o esposo, já perdeu... Algumas das senhoras que já perderam filhos, ou dor terrível, a mãe tem que sepultar um filho. Parece que a lógica é o filho sepultar a mãe. É duro. Ou o pai tem que sepultar a esposa, o filho, a filha. A pessoa vai se sentir numa hora, dizendo, meu Deus, eu perdi tudo. Mas eu preciso descobrir, a oração me ajuda, que eu não perdi nada. Aliás, só perdi se eu não os guardei no coração de Deus. Porque um pai, uma mãe, um namorado, uma namorada, um amigo, uma amiga, que guardou o outro no coração de Deus, não perdeu. Vai se encontrar. Nós vamos nos reconhecer no céu, hein? Isso é certeza da nossa fé. A gente vai se reconhecer no céu. Se a gente for lá também, né? Tchau. Morte.